Vamos fazer uma tintura de picão preto nesse momento. Eu tenho aqui o álcool de cereais e eu tenho aqui um pote de vidro que foi lavado, limpo e esterilizado marcado com a etiqueta, com o nome da planta e a data que nós vamos estar fazendo a tintura. Nós colocamos a etiqueta com a data para deixar 10 dias. Então, quer dizer, se estou colocando dia 15, dia 25, dia 26, eu vou estar cuando e filtrando essa tintura. Olha para você ver a qualidade da planta. É picão preto seco e aqui eu não usei o peso como medida, eu usei o volume. Então, eu coloquei, eu enchi bem, soquei com o soquete para acomodar o máximo de planta aqui dentro. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o álcool de cereais até cobrir essa planta aqui. O que você precisa ter bastante atenção? O álcool de cereais tem que ser álcool de cereais 70. Aonde você estiver usando tem que ser bem higienizado. E o pote de vidro tem que ser limpo, tem que ser esterilizado e tem que ser planta de qualidade. Você precisa de uma planta de qualidade. Não usa qualquer planta não, porque você vai fazer um tratamento. E para um tratamento a planta tem que ser planta de qualidade. Isso é o essencial, uma planta de qualidade. Essa planta aqui foi nós que colhemos, nós que secamos, é nós que cultivamos. Então, nós temos certeza da procedência. Então, o melhor que você pode é você mesmo colher, secar e fazer a sua tintura. Pode fazer com ela fresca também. Eu prefiro fazer com ela seca para não ter o caso da água. Então, aqui eu tenho certeza que vai ser um álcool 70 que você está utilizando. Se tivesse água na planta, talvez esse álcool seria menor. Porque a planta também teria água. E aqui não. Aqui eu tenho certeza que vai ser utilizado um álcool 70. 70% de álcool e 30% é água. Então, é isso que nós vamos fazer. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse álcool aqui dentro do vidro. Vamos ver se eu consigo fazer gravando. Vamos tentar para ver? Olha lá. Aqui. Vamos ver se vai encher o vidro. Olha aí para vocês verem. Está saindo o ar. Aí, coube quase um litro. Não coube por causa do volume do álcool, né? Está certo? É isso que nós fizemos. Agora eu vou tampar o vidro e já venho conversar com vocês. Olha, pessoal. A tintura ficou pronta. Temos a data, né? E o que nós vamos fazer agora? Agora nós precisamos deixar esse álcool fazer a extração do ativo da planta. Então, nós vamos deixar no armário, num lugar escuro. Eu vou... Preferencialmente, você pode envolver num saco plástico, esse saquinho de lixo, sabe? Saco escuro. Uma sacolinha escura. E coloca num armário escuro e deixa lá. Que o álcool vai tirar todos os ativos da planta. E depois de 10 dias, o que a gente faz? A gente pega esse álcool, passa numa peneira e depois passa num filtro. Pode ser um filtro desse de fazer café. Coloca o filtro, um filtro só para fazer a tintura. Você vai filtrar e depois de filtrado, você pode colocar numa garrafa. Pode ser essa de essas garrafas de vinho ou comprar uma garrafa própria, garrafas de azeite. Lava bem, higieniza bem. Garrafas de cachaça, mas é bom uma garrafa âmbar. Uma garrafa escura, tá? De vidro. E depois, você armazena essa tintura na garrafa de vidro. E vai colocando no conta-gotas para você utilizar. Aí você vai pingar o picão preto na água e vai tomar. Eu estou utilizando, sabe? O picão preto é desse momento porque eu estou passando por um problema nos meus dentes. Caiu uma vituração e está me dando dor de dentes. E o meu dentista foi marcado ainda para o meio da semana, que foi marcado um horário com ele. Então, para evitar a dor de dente, eu estou usando a tintura do picão preto, como analgésico. E eu estou usando 60 gotas. E está sendo muito bom para mim, que eu não sinto dor. Quando vai passando o efeito, eu já me lembro. Opa, esqueci da tintura. Se utilizar certinho, você não sente dor. Para mim, está sendo muito bom. Bom, a dosagem varia muito. Varia muito do problema que você vai tratar. Talvez você vai tratar uma enxaqueca muito forte. Então, você vai usar uma dosagem. Talvez você vai utilizar para um tratamento mais leve. Então, você vai usar uma dosagem menor. Então, varia muito. Mas você pode utilizar entre 20 gotas, 3 vezes ao dia, até 60, 80 gotas, 3 vezes ao dia. Já considerando que essa planta aqui é uma planta totalmente segura. Então, dependendo da gravidade, você pode aumentar a dose. Dependendo da gravidade, se não é tão grave, você pode diminuir a dose. Entre 20 gotas, 3 vezes ao dia. Até 60 gotas, 4 vezes ao dia. Diluído no copo de água. Está certo? Pessoal, se você quiser comprar planta seca de qualidade. Se você quiser comprar estacas, mudas de plantas medicinais. Se você quiser aprender a fitoterapia, os órgãos medicinais. Nós também estamos promovendo o curso. É só você conversar com a Larissa no WhatsApp. Que vai aparecer na tela do seu vídeo. E pedir para ela o link do curso. Ou combinar com ela as plantas que você deseja. Está certo? As nossas plantas são lavadas, selecionadas, cultivadas na agricultura sintrópica. Sem veneno, sem adubos químicos. Tudo feito manualmente, artesanalmente. Para garantir uma qualidade 100%. Está bom? Então é isso. Conversa com a Larissa. Está bom? E eu te peço também. Ora a Deus por mim. Que eu vou orar a Deus por vocês. Me coloca nas mãos de Deus. Apresenta esse trabalho nas mãos de Deus. Que eu vou orar por vocês todos os dias. Está certo, pessoal? Usa plantas medicinais. Elas irão te surpreender.